E olha, policiais rodoviários federais realizaram uma grande apreensão de drogas à tarde de ontem. Impressionante! Foram mais de 3, 3 toneladas de maconha que estavam sendo transportadas numa carreta com placa clonada do Paraná. O flagrante aconteceu na BR-101 no posto da PRF de Malhada dos Bois. Os agentes realizavam o trabalho de fiscalização e durante a revista descobriram diversos fardos contendo tabletes de maconha. O motorista foi preso e com ele os agentes encontraram 29 mil reais. Em depoimento, o suspeito disse que ficaria com 10 mil reais como pagamento pelo serviço e o restante seria para custos com a viagem. O destino da carga de entorpecente seria para Recife. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal aqui no estado de Seginho, tá?